Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é convite o número 17 de X-Prain e 11 Eu vou aqui com o Myrbunsa, crescente, 19 e cagou Pra cumprir o gol entre Curitiba a São Paulo, Aeroporto e Congonhas galera Eu sei que a Gol não opera com o Myrbunsa, só com o Goinx 637 Mas eu fiz essa pintura aqui fictícia pra se estimular mesmo A pintura ai galera, foi feita por mim mesmo Se eu lembrar eu vou deixar o download ai na descrição Se eu esquecer vocês me lembrem nos comentários que eu colocarei Atenção senhores passageiros do voo Gol, sete, zero, um, dois Com destino a Congonhas Compareçam ao Portão Bravo E aí E aí E aí Depois Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. A passagem é gravável, segura, obrigada. Seu locador já está a caminho. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma dispersurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Pronto para conectar. Se o aviso estiver cedo ou você estiver sentado, o cinto deve ficar sigelado. Para sigelar o seu cinto, é uma esposa. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da binheira. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Puxa ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Vesejamos a todos uma ótima viagem. Vesejamos para o take-off. Vesejamos que o seu cinto e o trê-table estão em sua plena, upright e stove posições. Vesejamos a observar o iluminado cinto e apenas abrir o cinto. Vesejamos a abrir o cinto, quando a luz foi fechada. Vesejamos a abrir o cinto e a O que é isso? Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Estou já desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Vamos embora! Vamos embora! Vai lá, ó, vem, vem! Tem bola só de bola de autorização Tchau, tchau. 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 500 Glide slope Glide slope 400 Glide slope Speed 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 selecto selecto e selecto dung Terrain, 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 Terrain 40, 30, 20, 10 Terrain, 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 Ter Obrigada por voar com a gente. Nós temos muito orgulho de ser a companhia aérea livre e conforto no Brasil. Agradecemos a escolha de todos. Estamos muito felizes em rever os clientes do Smiles. Continue sentados com seus cintos ativelados até que os avisos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens à nossa tripulação para dar os orientações para o desembarque. E mais uma vez, muito obrigada. You may now use your cell phones to call and text. You may now use your cell phones to call and text. You may now use your cell phones to call and text. You may now use your cell phones to call. Gato boinha, cigarra é? Atenção do Comissário, o Filipe de Porto. Atenção do Comissário, o Filipe de Porto. Atenção do Comissário, o Filipe de Porto. Atenção do Comissário, o Filipe de Porto.